E aí seus lábios, beleza? E hoje galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lá da Ronti, rapaziada. Juntamos 10 pessoas, 10 amigos pra jogar Monks. Mano, tá a rapaziada de balneário. E aí, nego, tá de boa? Vai perder impostor. E aí, Jorgeão, vai perder impostor. Vitão também tá no jogo. Brunão tá no jogo. Dani tá no jogo. O impostorzinho mentiroso tá aqui. Renan Fiorini. Miguel, mais mentiroso. Tá aqui. Eu sou impostor, velho. Mano, Renan, sei que eu olho meu celular hoje. Renan, sei que... Renan, Renan. Renan é o mais impostor, é o mais chorão. Fica de olho nele. Boa, tu vai quebrar meu carrão aí, desgravinha. E aí, Coronado? Pai, você vai gravar pra mim. Ah, mano, tá de boa? Quer jogar com nós, Shirene? Tá bom, então. Pai, segura aí. Grandes missões das minhas mãos. 10 pessoas aqui jogando Monks. Todo mundo dentro da sala. É o seguinte, vamos ver quem é o impostor. Rapaziada, começando agora em 3, 2, 1 e... Bugou? Ah, não. Bugou, não. Aí, bugou. Vixi, a Dani tá no... A Dani saiu. Começou o jogo? Começou, Dani. Você saiu. Ai, quem que foi isso? Mano do céu. Quieta. Ó, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer aqui. Quieta, então. Rapaziada, vocês sabem que o jogo de Amongst... Mano... Ué. Vamos observar aí o pessoal. Mano, é complicado, velho. Gente, tá complicado, mano. Tem o TES que... Agora é vazio. É, tem dois impostor? Tem dois impostor, velho. As vezes tem um, né? A Dani saiu. É. Opa. Opa, quem viu o quê? Ó, eu vi um corpo que era o do Renan, dentro da sala, onde tem um computador bem grandão. Onde que é? Como que é o nome da... Eu não falo que eu sou morto. É, morro, morto, não falo. É, eu não sei o nome das salas. O Miguelzinho morreu também? Morri. Miguel, Miguel e o... Morri agora. E o Coise? Mano, ó, quem tava na sala... O Coronado tava na sala antes. Aí eu fiz a tese com uns radinhos, que ficam assim, ó... Aí você tem que ir girando. Eu não vim no meteoro. Então, eu tava nessa sala com você. Tava aí você, o Renan e o Miguel. E eu passei pra você. Aí depois eu saí. Vai falar nessa história que eu voltei. Nossa, já morri nesse caralho. Eu saí, na hora que eu voltei, ele tava com o corpo do Renan. Não vou mais fazer testes também. Mano, na moral, eu não sei, eu vou esquipar aqui. Eu não sei, na moral mesmo. Então, caiu? Cai. Mano, todo mundo esquipou, o corpo... Quem voltou no Coronado? O Barreto, o Jorge voltou no Barreto. O Jorge voltou no Barreto. Por que ele voltou no Barreto? Não é? É! O Jorge não sabe jogar. Ô, tem dois impostores ainda, velho. Ou seja, todo mundo que saiu... Ué, 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 ué. Tá vendo o meu jogo aqui, ó? Não, eu não tô, Matinho. Quem morreu faz as testes, que vai pra nave não explodir, hein? Ô, rapaziada, vamos fazer as testes com todo mundo. Tá, mas por que não podia ser ele? Que não era eu? Ué. Mas pode ser eu também. Tem que ter uma prova. Ô, mano, tá cheio de testes com esse jogo, mano, a moral. Eu tô caindo. Essa testes é a mais difícil, mano. Eu não sei o que tem que fazer nela. Mano, eu também não sei o que tem que fazer nesta testes, que viado. É um ladinho, mano. Eu tô lá. Ele tem que alinhar as frequências, é difícil? Mano, eu não sei fazer essa testes, que viado. Opa! Ô, louco! Pega, fizeram uma assassina, mano! Fizeram uma assassina em nós, já! Nossa, que pro torzinho, mano. O Renato, quando ele fica muito quieto junto, aí ele joga uma coisa errada. Eu acho que se perguntasse qualquer coisa pra mim, eu ia dar risada. Ah, mas o... Mano, não tem como é discussão. Não perguntaram pro Renato o que você tava fazendo, foi votando, foi esquipando. Na verdade, não é grande de nada esse jogo. É como se você joga bem, não tem essa, né? Não tem essa, não é só ganha mesmo, não tem pra ninguém. É... Eu não entendi. Foi uma parada. Matou dois ganhos. Quem aqui matou? Mano, vamos começar a dar partida. Voltei, voltei. Sem mancada. Não entendi nada, mano. Não entendi, não entendi nada, velho. Pode não cair, a Dani caiu. É, muita gente caiu, aí começou a ficar confuso. Falta mais um. Falta mais um, falta mais um! E começando, rapaziada, em cu... Oh, cara, é meu zóio. Pode falar com esse braço daí nojento aqui? Fica de boa aí na sua. Vixe, quem saiu? Ah, velho. Mas, meu Deus, hoje erro no seu. Não é pra eu jogar. Mano, na moral, quem saiu? Quem saiu? Eu de novo. Mano, muitas pessoas vão fazendo as testes aqui. Rapaziada do céu. Vai, 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 vai. Tô com medo, velho. Opa, 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 opa. O que aconteceu aí? Fala. Achei um corpo... Tá morrendo. Tá morrendo. Tá morrendo. Caramba, vai morrer. Tá morrendo? Eu não vi quem era. Eu só reportei porque... Eu passei perto e vou reportar, né, pai? Tá. Eu tô achando que o Miguel, ele matou e reportou, porque o único que tava na sala era ele e o corpo. A hora que eu cheguei, ele me viu e reportou. O Miguel achou o Miguel também. Ele me viu e ele matou. Ele me reportou. Mas sabe por quê? Porque o Jorge passou junto comigo. Ô, Jorge, ajuda eu e seu viado. Você tava junto comigo. Você viu que a gente passou junto. Daí eu vi um corpo ali também. Você viu o corpo. Vi um corpo, velho. Mas ele falou que o que é? Por quê? Por quê? Porque ele falou na hora, a gente chegou junto. A gente chegou junto comigo. Mas o coronaví só tinha um, então é o corona. Ele falou que chegou, mas só tava o Miguel no corpo. Ah, eu falo o corona. Tá bom, não, peraí, peraí. Ele acabou de chegar. Não, não, não. Seu vagabundo, não ele dá. Eu cheguei na sala, ele tava sozinho, ele no corpo. Mas ele falou que tava com o Jorge, cara. Ih, então é ele. Eu tava junto com o Jorge. Então eu tava junto com o Jorge. Então eu sei o Jorge que passou aqui. E o Jorge, tu tá junto? Fala, Renata, onde você tava? Porque você tá muito quieto. Eu tô do lado da sala das câmeras, fazer um desafio. Eu não sei até se você tem que apertar aqui e depois aqui. Eu não preciso. Ah, é verdade. Aqui, aqui. Tem um corpo e dois impostor. Tinha dois carinhas do lado do corpo. Que eram o Miguel. Não, Marcos? Você tá acusando muito que é nós. Você tá acusando muito que é nós. Viada, eu tenho certeza. Aqui é o seco. Não, depois é essa risada, Viada. Não é. Viada, eu vou tirar o... Eu vou tirar o... Nossa, você vai tirar o... Você vai tirar a ideia. Eu tô ajudando nós, Viada. Vou ter o Corona, vai. Então vamos. Não, peraí então. Por que eu vou fazer a mim? Porque eu sou o meu Coronado, eu gosto dele. Vai, chupa o meu. Não, não vai fazer o meu. Tá legal. Vai, Viada. Eu também. Tá legal. Não, não é eu, Viada. Não é eu, Viada. Me convence, Coronado. Não é eu, Viada. Me convence, Coronado. Não, não é eu, Viada. Me convence, Viada. Olha, que começou o jogo. Eu fiquei na cafeteria e fiz aquela testa aí em cima de puxar a folhinha. Certo? Fez mesmo? Fiz, juro por Deus. Ah, então não é você. E o senhor fez só testa aqui, Miguel? Não fiz nem eu. Ah, então vai vencer, Miguel. Não, 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 Miguel. Ele postou, cara. Sai fora, ele postou de merda. Não é isso, eu sou impostor não, desgraçado. Aí, você, cara. Ele é impostor. Ele é impostor, eu sou impostor de merda. Pão dos dois. Sim, meu amado. Mata e reposta. Boa, boa. Você viu, né? Boa. Boa. É só o Fantasma de Bluix fechar a folha. Você é verdadeiro, né, rapaz? Boa, mano. Vamos fazer as testes. Olha, três botou em mim ainda, velho. Vamos cá, vocês acham? Eu sei quem botou no C. A Dani, o Jorge, o Jorge, o Jorge eu acho que é o outro que tá vendo o Miguel. Mano, na moral, velho, um impostor sabe jogar. Tá quebrando tudo a nada. O Miguel que tá quebrando de fantasma aí, se der, o Elma. Olha, é bom de ser tudo. Vai quebrando tudo, velho. Vi, mano do céu, se eu pudesse voltar o que eu vi. Renato, você quer falar alguma coisa? Não, você quer falar alguma coisa? Quer? Me crimina, pera. Não, 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 não quero. Eu quero que você me olhe com risadinha. Eu não quero. Me crimina. Não, eu não quero. Me crimina. Me crimina. Por que você me deu o Renato? Não, eu tô brincando. Me crimina. Me crimina. Me crimina. Eu cheguei na sala, tava fazendo a task, ó, vou falar o que eu vi, tá? Cheguei na sala, tava fazendo a task do fiozinho. Ih, você tá morto? Fica de boa. Aí, aí, o Renan tava morto, só que uma pessoa saiu por mim. Se eu puxar na câmera aqui, ó, você não lembra? Ah, você não lembra? É, então quem saiu? Não, eu vi o Boto e o Garcia pra lá e pra cá. Não, agora, agora. Se você tava na fila, você viu. Não, eu vi, eu acreditei no Jorge, que eu vi ele na cama passando pra lá e pra cá e foi quando você reuniu. É verdade, o Jorge tá atrás de mim toda hora, onde eu vou entrar. Não, não, lá perto, lá perto, lá perto, a task do cartão, ali, perto da feria. É, de mim? Não, só tem o de cima, do lado. Pô, mas não, é o seguinte, ó. Eu vou botar a tira daqui, eu não sei jogar, eu fico andando pra cima. Não, não, é certo, pô. Ó, eu, ó, é o Jorge. Mano, rapaziada, ó, editor, coloca no replay, mano, quem passou por mim ali, que eu não lembro e eu não vou saber agora. Pera aí, que eu já vou aqui. Mano, vocês viram a cor da pessoa que passou por mim? Vai, vou no Jorge. Eu também, vou no Jorge. Eu vou no Jorge também, porque ele ficou ali do jogo, porque ele tava junto com o Miguel. Mas cara, nada a ver. Tadinho, eu nem sei jogar o troço, cara. Não, o que é o pior. Mas é que eu não sei jogar o negócio, cara. Mano, quem passou por mim, velho. Falta o C, né, ó. Você não perpustou nada do Jorge. Eu vou botar no Jorge. Eu não sei jogar. Vai, Jorge, volta, Jorge. Sai daí, impostor. Mano, quem passou por mim, eu não sei quem passou. Ele era azul? Ele era azul. Vamos ver, viste o cara. Vamos ver se a gente acertou quem é o impostor. Vai aí, impostor. Sai daí. Vamos, impostor, vamos, impostor. Vá, impostor. Ah, impostor. Não, 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 não. Não, não, não. Isso é que tá gravando o vídeo, cara. É porque você riu, mano. Eu não sabia que era você que tinha morto. Mas eu vi alguém passando por mim. Eu peguei o dedato no pescoço e... Não, dá cabelo do Jorge assim. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. E começa mais uma partida aqui na casa dos Anders. Aqui o jogo é sinistro, mano. Vai calar, seu filho da mãe. Amém do céu. Vamos conhecer, viu? Ele olha o celular do outro, hein? É, mano. Ele olha o celular do outro, não. É, mano, na moral, mano. Tô cercado, tem dois aqui do meu lado, ó. Amanhã vai ter que desengolar tudo. Mano. Não, vai ter que pegar. Achou o corpo. Acharam o corpo, quem foi que achou? Viu. Você achou o boteiro? Eu vi o Bruno saindo dali, tava perto do coronado. O Bruno... O Bruno não tá acusado. Não, 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 não. Não, não, não. Aqui, ó. Ficou vermelho. Não, não, eu não. É o Bruno, mano. É o Bruno, meu. É o Bruno do Arquiteu. É o Bruno, meu. Não, eu não sou. Eu já tava tirando pra esse vídeo. Esse impostor foi o mais fácil de achar. Não sou eu. Ei, 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 ei. Ah, você é o Bruno, meu. O Bruno, meu, meu, meu. Ei, vou fazer o seguinte. Vamos apostar o dinheirinho. Se não for, vocês vão cadar um. Não, vocês vão cadar um. Não, vocês vão cadar um. Não, eu não ganhei uma coisa, ó. Por favor, meu. Eu sei que você... Tente piedade de mim. Não, meu, eu sou, mano. Não, meu, eu sou, mano. Tente piedade de mim. Ei, eu tava com o Jorge. Não, me defende, Jorge. Pô, quem tava na sala? Quem tava na sala? Sem dúvida. Morreu? É. Morreu, morreu. Morreu. O Bruno saindo. Não, eu tava com o Jorge. Ele tava fazendo... O Jorge, ele sabe que cortou o Jorge. O Jorge? Ah, não sabia o que foi o Jorge. Ele não tava fazendo negócio de galão? É. Viu? Viu? Não... Se corta o Jorge. Não. Viu? Ah, não sabe. Era vermelho por causa da cor do carro dele. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Bruno. Não fala por quê? Por que? Você é o Léo? Você é o Léo impostor, então. Você e o Léo impostor, por quê? Nós tava jogando. Não, eu não sei o que. O Léo impostor, é o Bruno. 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 Vamos botar no Léo. Vamos botar no Léo. Sai fora aqui. Sim. Miguel, bota no Léo também. Bota no Léo. É o Léo. Bota no Léo. Bota no Léo. Bota no Léo. Bota. O Bruno ia botar. Se eu sou eu que fui. Ah, não, o Bruno saiu! Ah, o Bruno saiu! Viu? Era ele, cara. Só que vai ter uma confirmação de gestão agora. Ninguém sabe se é o Bruno não. Não era o Bruno. Vamos ver, vamos ver. Não tem confirmação de gestão, não sabe se foi ele. Ah, cara. Bruno, cara. Impostor do caralho. Impostor. Não era, Bruno. Não era. Não era eu? Claro que não era. Até ele ficou na dúvida. Será que era eu? Não era você não, cara. Não era. Mas não apareceu agora. Era eu quieto. Tá bom. Não. Olha lá, os dois impostorzinhos estão complositivos. Dá pra lá, dá pra lá. Seus impostor... Esse babo de tirar quem a gente é o impostor na hora de sair é foda, mano. Foda, velho. O jogo fica assim mesmo. Não dá pra saber se saiu, né? É. Não dá pra saber, não. O Lorde ganha aí do lado. Ah, velho! Nem tem... Putz, velho! Acredita em mim de todo meu coração, eu juro que estamos em você. Miguel, não estraga o nosso jogo, de verdade. Obrigado, mas vai ganhar. O Boto matou o Barreto na minha frente, na sala das câmeras. O Boto? Isso aí não volta o Boto. Sai fora, Bruno. O Boto. Eu juro, 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 juro. Não é por tudo, velho. Juro, você matou na minha frente. Eu também juro. Não, Boto. Tu juro pelo Bruno? Juro? Não, velho. Pra mim... Onde que eu tava, então? Onde que eu tava? Eu tava fazendo um negócio... Quem tava ali perto, eu tava fazendo um negócio das folhinhas. Pra mim é o Léo, e daí é que ele tá fazendo que nem o Renan falou. Ele mata e já reporta. Mas como é que já matou e já reportou? Eu que reportei o corpo que você matou, você tá na sala. Eu não matei ninguém. Eu não matei ninguém. O Miguel. O Miguel. Confia, mano. Na moral mesmo. Não, você pode até ver, mas não pode. Fica aí do vídeo. Vai ser mancada. Confia. Pode confiar. Sem mancada mesmo. Ele é funcionário. Ele é funcionário. O Miguel caiu. Vou esperar 70 segundos agora. Poxa. Ah, dá. Dá o Boto, mano. Na hora que der a vitória do Boto, eu vou rir por cima. Não é, não é. Eu não. Eu vou rir, mano. Eu vou rir mais. Ainda bem que meus inscritos fiéis, eles viram aqui no meu celular a pessoa amar que o Boto é. Boto, você não vai ganhar uma honrada na sua vida. Ou é que você é, né, cara? Ou que você é, irmão. Sim, as pessoas gostavam de você no meu vídeo. Mas o Miguel muda, né, cara? Não é impostor, né? É. É. Ah, mano, eu vi o Boto, né? É um calmante pra jogar esse jogo, que eu arrebento no bolo. Ai, é que ele tá tendo soco muito aqui, né, agora. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Tchau, Léo. Vai embora, vai, o impostor. Mas se não acabar a partida, então, Miguel, então. Vai, o Boto, impostor. Vai, o Boto, impostor. Tem mais um impostor nessa merda. Ai, perdi. Mas tem, tem o Miguel. O que eu? Vai lavar sua cara com sabão. Ah, eu vou ficar seguindo o impostor aqui, ó. Seus... Seus Zé Ruela. Eu nem vou fazer testes que também ninguém fez. Pô, salvou a lágrima pelo menos, viado. Eu tava fazendo testes que mataram eu. Você vai fazer testes que você é impostor? Sim, já. Nossa, mano. O Miguel, eu vou botar nele sem razão, viado. A única pessoa que eu confiava nesse time era o Renan e ele esquipou. Se eu tivesse votado no Zé, não ia ter adiantado. Não, votava no Boto. Caralho. Todo mundo morra. Nossa, daí, na moral. Filha da... Vai, seu otário! Seu otário, impostor de merda! Ah, seu arrumado. Vai. E aí, mas não é um jufro. Não tem que fazer isso. Seu piado. Seu blagareta. Eu falei que eu tinha te matando. Ninguém... Ninguém acreditou em mim. Ei. Mas não é um jufro. Ninguém acreditou em mim. Dá aí, meu boné aí. Dá aí, isso aqui. Não é pra fazer isso? Ei, bem feito. Quando eu falei que não era, ele me acusou. Ei, ei. Ei, ei. Mas o jogo não é esse? Tem que fazer isso? É. Troca esse tanto dobrado, pô. É um bandidim. Joguei esse, pô. Joguei esse, pô. Joguei esse, pô. A Dani que me matou. Era a Dani e o Boto. É, mano. O Boto que me matou esse... Dani Pilamei. Caiu de santa, mas... Mano, eu falei, pelo amor de Deus. Confia em mim. Aí, ó. Olha o que tá fazendo, ó. E vamos começar a nova partida em 3, 2, 1 e... Pera aí. Pera aí. Para de olhar, seus vagabundão. Mano, vou falar uma coisa para vocês. Eu vou fazendo as testes, vocês não confiam em mim de novo. Não, na moral, né? Estou irritado com o Boto. Cala a boca, pô! Não vou fazer testes aqui não, mano. Só vou só. Ah! Ah, não. Ah! Você viu? Eu vi. Eu vi. Jorge Garcia. Jorge Garcia, mano. Tô na nossa frente. Minha e do Miguel. Ele nem foi muito fora. Vai ser vergonha, cara. Eu tô com tu, cara. Ah! Eu tava junto com o Miguel. Sai fora. Eu vi o pai de longe. Eu vi. Ah! De novo, Piano. Vai ser eu. Não fui eu, cara. Nem vou me estressar, mano. Na moral. Quem vai me estressar? Tá com uma coisa? Tá com uma coisa? Tá o bagulho? Eu. Por que que não foi você? Eu vi, eu vi. Eu vi, cara. Não vai o treinão. Eu tava entrando na nossa senhora. Eu gosto. Eu gosto. Então foi o Jorge. Vai embora. Jorge, Jorge, a sua pessoa não tire aqui. Ele deu uma risadinha de canto ali, quando acusaram ele. Eu não sei quem me matou, na verdade. Eu não sei quem me matou. Onde você tava, Jardo? Ele deu um ligão e encheu o tanque. Ele nem tava perto do tanque de gasolina. Eu tava perto de dinheiro. Eu tava junto com o Miguel. O Dani, o Antônio morreu. Não, o Antônio morreu. Vocês viram a sacanagem dele? O Antônio morreu, quem matou foi ele? O viado, eu tava junto. Deixa eu falar, o Antônio morreu. Hã? Eu quem aportei, porque eu achei um corpo. Quem é que tu viu que matou? Eu não vi ninguém, eu só achei e aportei. Ué, então eu entrei junto com você, caralho. Aí o Leo pega e fala assim, a Dani morreu, ele que matou. A Dani morreu, ele que matou. A gente cortou outro corpo, e antes eles ficam assim. É mesmo, a gente cortou outro corpo, porque é horrível. Deixa eu te falar. Que corpo? Eu não sei, porque tipo assim, eu não vi um corpo. Tá estranha, hein, Coronado? Tá estranha, hein, Coronado? Aonde você se achou? Aonde você se achou? É o Jorginho da Elétrica, eu acho. Eu não sou. Nada a ver, o Miguel não achou. O Miguel não achou. O Miguel não achou. Eu tava junto com o Miguel na sala da câmera, velho. Eu vou esquipar então. É disso que eu tô falando. Eu vou esquipar, mas eu tô desconfiado de vocês. E aí também já votei. Já votamos, hein? Todo mundo votou. Caralho, você votou em mim? É, eu tava junto com o Miguel na sala da câmera, junto com a Dani, que ela que morreu. Eu acho que não é o Jorge. Eu acho que você deveria mostrar quem que é o caramba, mano. Eu acho que não é o Jorge. Caralho, você acha que não é o Jorge? Eu acho que não é o Jorge. E eu achei aqui o corpo aqui, ó. Ah, eu não tô falando nada. Ah, mano, tava o Jorge e o Léo e eu vi... Eu achei aqui um corpo, olha aqui. Ah, aí já é, ó. Não, não, o Miguel tá falando que viu, viado. Vocês nem acreditem em nada. Então, eu vi, mas não sei quem é. Não sei se é o Jorge, se é o C. Eu vi ali matando. Aí eu chuto que é o Jorge. E eu chuto que é o Léo. Eu sei, cara. Você tá seguindo, Nilson. Você vai ver o separado ali sem fazer nada. É? Seu... Ah, é? Do seu lado, a testa que você separou do lado não fez. Ah, é? É. Eu não fiz a testa, né? Não sei, não sei. Eu não fiz a testa, né? É, você ainda pagou a luz ainda. E eu paguei a luz, né? Eu também sei. Não tu conseguiu apertar essa porra. Pode ser uma frente, você vai e faz. Ó, eu vou reportar porque o Coronado ficou com uma de filhos suspeita atrás de mim. Eu tava fazendo a testa. Eu tava se espinhando. Eu tava fazendo a testa do download, se eu arrumar. Não tava, porque naquele lugar não tinha testa de... Você não era de mim de algumas vezes. Não, você tava no lugar de lá. Eu não ia falar nada. Você não ia falar nada. Não, ó, vai tirar pessoas inocentes danadas. Ele não é inocente. Ele não é inocente. Ele não é inocente. Ele não tá fazendo testa. Ele não tá fazendo testa. Ele não tá fazendo testa de mim. Ele não tá fazendo testa, viado. Ele não tá fazendo testa, viado. Eu acho que o pior dos crimes é acusar um cara inocente sem saber se equipar também. Que até agora eu só vi galera que esquifa. Eu vou falar uma coisa. O Coronado vai matar alguém. Até agora eu vi que ela tá reportando alguma pessoa. Então tá. Eu vou escutar. Não fica quieto. Mas o Coronado vai matar alguém. Isso é certeza. Não, eu não vou matar ninguém. Pode ter certeza. Se eu que não ia matar, eu já tinha matado. Pode ter certeza. Você tá pagando de amiguinho. Não. Você tá pagando de amiguinho. Eu vou dar um pra um C. Dois que eu tenho certeza que não é. É o Bruno e o Renato. Porque eles fez testa na minha frente. Poxa. Ai que moleque do carai, velho. Tô fazendo um sexo. Eu não posso nem reportar. Eu não posso nem aguentar. Eu sei quem é. Será que Deus enrolou o pilantrão? Sai da meu cu, bosta. Deu o cu. O boto tomou no cu. Opa, ô. O que? Ah, Léo. Difícil, né, Léo? Não. Fala a verdade. Olha meus olhos, Léo. O óleo. Léo. Olha meus olhos. Os dois aí. Não, os dois. Os dois. Os dois o quê? Eu vou te falar. Deixa eu ligar. Deixa eu ligar. É ele. Ele tava agitado até agora. Quando ele tá quieto. Não, eu não vou... Eu não vou... Deixa eu falar. Eu vou dar um tapa tão forte na sua cara que vai arrancar sua barba. Eu tenho que mandar de bota, velho. Eu tava fazendo as minhas testes, que como o coronado e Miguel viam, eu vi os dois. Não é ganho. Não é ganho. Não é ganho. Eu era tripulante, seus filha da puta. E quem quer imposter? E o meu foi desconectado, velho. E quem quer imposter? Eu não me matou. Mostra o senhor, mostra o senhor. Eu não era imposter. Por que você tava me seguindo, seu irmão? Era ele. Era ele. Era ele. Era ele. Era ele. Era eu e o Jorge. Só que o Jorge, ele cagou na partida inteira. Tava eu e o Jorge na sala. Ele matou a Dani. É. Aí o Miguel entrou. Eu falei, mano, o que que você fez, mano? E acusou ele ainda. Ah, montou nele. Fica uma puta. Ele matou e acusou eu, diabo. O Jorge é o pior impostor do fato da terra. Calma, Manoel, dá pra você a ideia. Não é pra ser isso? É o Miguel. É, diabo. Eu queria matar ele. Você é muito salada, diabo. Ele queria matar o impostor amigo. Viado, o que? Viado, eu e você é uma equipe. Você matou de mim, diabo. Como que confia na pessoa que ele matou? Tu que me matou? Não. Todo mundo viu que foi você que matou. Ah, tá. O impostor não mata. Meu Deus, como que eu fiquei falando? Você foi ejetado da nave. Mas tirou você. Não tem como matar o impostor. O Jorge nesse jogo é fantástico. É, o Mariano, você é impostor. O Léo é um bom impostor. Eu fui, mano, eu não matei ninguém. Eu fui pelos cantinhos. E você é passando pela mão de quem. O Jorge, ele é tão... Zé Ruela. O Jorge, você é tão desumano, viado. Que na hora que eu matei o Boto, na miúda. Ele falou. Eu vi o Boto morrer. Olha essa ideia, diabo. Ô, Jorge. Além de você ser meu amigo. Você morreu, diabo. Você não fala, diabo. Vamos jogar a próxima. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Tomar no sol, diabo. Só morra. Começou, começou, começou. Eu sou o primeiro a morrer, mano. Olha a tela. Hummm. Temos impostores. Acho que tá aqui, ô. Se você quer ver, você vê. Quieta, ô... Zoiudo. Você é impostor? Pô, sério, meu. Eu não vou fazer teste com ele, não. Eu vou fazer teste com ele, não. Eu vou ficar olhando. Só um monte. Já vejo no olhar aqui, meu. Vamos, vamos, vamos. O que aconteceu, ó? O que é? O que é? O que é? Jorge Garcia matou na admin na minha frente. Eu tava junto. Fidou! Eu tava junto, ó. Matou o cara fazendo cartão, gado. Eu juro. Era eu. Quase eu fui a vítima. Eu encontrei o presuntão lá. O salame. E o Jorge, ó. Flau! É, bota no Jorge se não foi. Meu Deus, bota o Jorge. Meu Deus, bota o Jorge. Dá pra eu votar em mim mesmo, né? Caralho, Jorge, seu caguete, Jorge. Mano, foi seu dinheiro, cara. Cinco segundos de jogo, ele já matou, velho. Meu Deus, meu Deus. Vai embora, Jorge. Bota o Jorge, seu impostor. Bota em ti mesmo. Posso votar em mim? Não, vai. Vai, vai. Até agora eu morri os primeiros, mano. O mais inteligente da nave. O mais inteligente, o sub-inteligente aqui. Vixe, mano. Eu tô sendo toda hora morto agora. Não precisa ter esse aqui não. Vou só atrás dos outros, né? Que se foda. Eu vou achar presunto morto. Droga. Jorge, Jorge, Jorge. Um impostor já era. Vamos ficar dizendo só no outro agora, hein? Eu sou um fantasma. Entenda, velho. Tá, próxima. Agora vocês vão ver. Mano do céu. Nossa. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Deixa o cartilho da carnícia lá lá. Deixa o lugar. Olha lá. Por que você tá aqui? Eu vou reportar. 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 Eu reportei. Eu vou reportar. Eu não vi nem a cor do corpo. Eu só vi a Dani fazendo assim, ó. Fuim! E começou a correr. Dani! Começou a correr. E olha aqui. Ei! Olha aqui. É a Dani. É a Dani. O Bondi é o único que ia dar uma vez. Aquele vez. Matou. E ele começou a ocupar. Tira! Vira! 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 Depois dessa eu vou botar. Botei, já. Botei. Vamos botar na Dani. Vamos botar na Dani. Vamos botar na Dani. Vamos botar na Dani. Era Dani. Era Dani. Era Dani. Você é impostor de merda. A Dani me matou. O Bondi foi assim. Opa, opa, opa. Não vou correr. Pedro foi pra cima dele. Não dá pra matar duas em seguida. É, boto. Não tem que eu matar, velho. Você tem 40 segundos. Eu não cheguei em ti. 30 segundos. Tomara que eu seja o Jorge, né? Pelo amor de Deus. Ixi, o Jorge acabou de sair. Cai? Cai. Mano, na moral, velho. Temos dois impostores, velho. Faz pra lá desses olhos, mano. O Renato é ligeiro, mano. Você quer ver? Você vem, filho. Sai, mano. Sai, mano, velho. Aprenda, mano. Vamos jogar tina aqui. Ele tá sem impostor pra mim, mano. Sabotar pra essa porra. Grava direita aí, Alex. Filma aqui, ó. Passa um ano, viu, Alex? O que que você tá fazendo aí, Bruno? Pô, ninguém vai achar eu com aquele corpo todo caído ali. Não me deixar. Não vamos lá que você tá morto, não, burro. Pô, joga bem. É, velho. Pra ninguém ver. É, o Renan fez a mesma coisa, sabe? E voltou pra ver se alguém não tinha morrido. Desconectada. Opa, vou reportar o corpo aqui. De quem? Reportei o corpo do... Do... Bruno, bro. Do Brumbar, isso. Tava na porta ali da... Ali da parte de baixo, que é o seu nome da publicação. E eu tava junto, você né, Renato? É, eu tava junto. E eu vi o Renan matando o Bruno. Eu vi o Renan matando o Bruno. Calma aí. Cê não vai cometer essa justiça não. Mais nada. Tô com cê... Eu tava junto com vocês três. Ó a risadinha no canto da boca do Renan. Ali, ó. Da onde cê veio? Da onde cê tava indo? Não, não, não. Cê tava me seguindo, cê notou o Bruno na minha frente? Cê tava me seguindo? Tava. E a gente se cruzou? Aí depois cê voltou atrás de mim? Por quê? Comportamento de um impostor escondeu o celular. Pode tá. Não, não. Também tô... É porque não pode impostar. É do jogo, é do jogo. Não, eu tava brincando. Eu quis só me impostar, mas eu tava junto com o Renan. Eu, Léo e o Renan. Ai, cara, cara, não". Vem cara de impostorzão. Vem cara de impostorzão. Vem cara da janeirinha? Não entendi que cê fez, Álص담. Não entendi. Como tomar uma coisa... Aí, ó, é zoeiro. Vem falar outra, me discussionsi. Eu tô bem tranquilo. Da ti. Vai echo ele cara. O coronado... Ele viu que vocês iriam votar em mim Ele já vai aéah , amo! Não, 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 não. É o que mais alerta aqui. Pô, calma, ele tava pelos cantos, ele não tava fazendo testes que nenhuma. Ô, louco! Aquela de apertar o bagulhizinho, aquele bagulho roda assim, ó, e emenda os dois filmes. Nesse jogo, a única pessoa que eu tô confiando é no Renan e no Miguel que eu vi ele fazendo testes que o Renan voltou pra ver se ele tinha morrido. Eu fiquei com medo de vocês matarem eu. Não foi com o Renato. Se não acabar o jogo aqui agora... Deixa eu falar uma coisa. Se você tá confiando no Renan e no Miguel, vai sobrar eu e o Renato, mas eu não sou. Você tá achando que é o Renato? É alguns dos três também. Vou botar no Renato. Você tá fazendo dois impostor, mas tem dois impostor. Bota em mim, é, pode ser eu e o Coronado então. É eu e o Coronado. Tem um só, já foi o Jorge. Nadimi matou lá na sua frente, se com medo do jogo, eu fui na tua partida. Foi na tua partida? É um dos três aí. Foi lá, tô fora. Quem você botou em quem? Eu votei no Renato. É o Renato. Eu vou votar em mim só pra vocês se ferrarem. É o C, é o C. Vai votar no C. Eu não entendi o que você fez. A sua jogada eu não entendi. Isso é uma treta. O que você falou eu não entendi. Se começar o jogo... Ah, agora o Coronado é o impostor, viado. Não é eu, viado. Juro, sei que não é eu. Mano, é o Coronado e o Renato. Renato? O Renato já saiu. Então só sobrou você como impostor. Então eu sei então. Nossa, desligou o Miguel aqui. Sabe o que eles estão achando que é você? Porque você sabe jogar e você desligou as câmeras. Não, não sei jogar. Eu acho que sabe. Não, não sei. Vem apagar aqui. Ô, Léo. Você que entrou agora, né? Aham. Eu não sei fazer essa testes, viado. Pronto. Essa aqui, ó. É mó tranca. Olha o número dele. É, eu mando pra caralho. Passa o número. Você saiu vazado. Você saiu e eu fui junto. Ai, 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 ai. Vai testes, termina, 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 filha puta. Eu tenho que sair correndo. Vai, termina que eu tenho que correr. Você tá falando nem se fazendo testes, hein. Passando as aneladas. Ah, que daí do impostor arrumado? Olha. Aí, Léo, tá vendo? Ó, matei isso eu fazendo. Olha, Gui, o que dói, Miguel. Ainda entra pra dentro de tubulação e ainda teve... Eu vou botar a emergência que eu vou botar no Miguel, hein. Ligeiro. Vai, volta ninguém aí, seu pau no cu. Tô morto? Você tá morto? Tô, otário. Ah, recortei o corpo do Miguel. Eu tava junto com o Henan e eu acho que foi o seu, seu arrombado. Foi o seu arrombado. Ele tava junto com ele. É o Renan. É o Renan. Eu tava junto com o Renan, adiado. Tô tentando, peraí. Calma aí. Por que não foi você? Vamos tentar. Vamos, vamos, vamos. Você tava no, no, no meteoro. Sim. Vem em cima, no lado e a direita. Lá não só fazia. Depois de lá você foi onde? Eu fui na cafeteria. E lá ele reportou. E você, Léo? Eu tava lá embaixo. Eu tava tentando fazer aquela testes que quebraram. Aquela do radinho. Não consegui subir. Aí você apareceu atrás de mim e a gente subiu. Não, tem dois aqui. Ou é o Léo ou é o Corona. Por que não você? A gente não pode ir. Por que não você? Por que não eu? O Léo a gente tá andando o tempo todo sozinho. Mano, você tá mancada? Eu vi ele fazendo testes. Eu vi no testes do rádio com você, velho. Mas você já sabotou. Você pode ter sabotado. Eu não sabotei. Eu não sabotei. Não, o Léo ele mente bem. O Corona ele acusa todo mundo. Eu acho que é o Renan, viado. Ele tá ventando louco, eu acho. O Corona já sabe que não sou eu. Se esquipar agora, a pessoa pode... Eu vou botar no Coronado, mano. Ele tava muito quietinho no lado direito lá. E o Léo tava cunhando mais pra tudo. Eu vou botar no Corona. Eu vou botar no Corona, mano. Eu vou botar no Corona, mano. Ah, mano. Ou vai ganhar ou vai perder. Vai. Se o Léo acusar eu, ele tá, mano, muito fora de paz. Não, não. Eu não via. Eu e o Renan entrava na sala pra ver se o povo não podia. Eu fiz o Tesc do Rádio, pra você te botar no outro. Não é o Tesc, é essa. Viado, o Tesc não é isso. O Tesc... Aí, aí, aí. Carroa, o Guaieta, boa, caralho. Calma. É uma risada. Não, o Corona, o Coronado, sabe por quê? Toda vez ele. Não, ele. Não, ele. Agora, porque um combo é de mim. Ele já faz sentido. Ele já faz sentido. Ah, foi legal, mas caralho. Bate, viada. Foi muito boa na lábia. Bate. Gostei, mano. Nossa, eu não enganei o C, mano. O melhor detetive dessa casa! Eu tava de fantasma e jurava que era tu! Eu sou um bom impostor! Alguém morreu e tu não foi tudo! Ele não mata ninguém, ele se faz de amigo. Ele é aquele cara que dá uma facada pelas costas. Bate, eu sou um cara bom! A cara que eu te coisei foi só pra usar o C, tá ligado? Eu tava cansado com o moleque que tá perdendo energia de teste. Eu não sei quem, Léo! Era eu e a Dani! A Dani fez assassina no começo do jogo! Matou 8 pessoas! A Dani matou 8 pessoas no começo do jogo e a gente foi desconectada! A Dani matou e eu nem vi! Como é que você passa? Você é o último ou não? Não, mano! Eu vou deixar esse vídeo aqui se você quiser mais vídeos de Among Us, mano! Deixe muito seu like! Se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou? Valeu! Falou! Música